Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós aprenderemos a fazer o gráfico da função tangente. Vocês podem notar que eu tracei um eixo auxiliar. Esse eixo é paralelo ao eixo dos senos, e corta o eixo dos cossenos, onde o cosseno de x é igual a 1. Nesse ponto, nós temos a origem das tangentes. Esse é o eixo das tangentes. Se nós marcamos um ângulo no ciclo trigonométrico e prolongamos o raio, nós tocamos a tangente neste ponto. Aqui nós temos o ângulo x. Essa medida que nós marcamos de amarelo é exatamente a tangente de x. Se nós calculamos OT, que é o cateto oposto a x, dividido por 1, que é o raio da circunferência, aqui no eixo horizontal mesmo, nós temos a tangente de x. Portanto, OT nos diz exatamente a medida da tangente de x. Agora, nós já temos condições de traçar o gráfico da tangente de x. Em y, nós vamos representar a tangente de x. No eixo x, nós vamos marcar os ângulos. Este é o ângulo π sobre 2, este é o ângulo zero, a origem. Este é o ângulo π, este é o ângulo 3π sobre 2, 2π para completar a volta. Então, vamos lá. Começando pelo ângulo x igual a zero. Observe que este ângulo toca o eixo das tangentes exatamente na origem. Portanto, a tangente de x para x igual a zero vale zero. No caso de x igual a π sobre 6, nós sabemos que a tangente de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3. Portanto, para π sobre 6, nós temos a tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Está aqui o pontinho. Agora, para x igual a π sobre 4. π sobre 4. Nós sabemos que a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Tangente de π sobre 4 é igual a 1. Agora, vamos para x igual a π sobre 3. O ângulo de 60 graus. Ele toca o eixo das tangentes aqui em cima. Depois do espaço que eu desenhei, mas eu poderia ter desenhado o eixo bem para cima. Este eixo, na verdade, é infinito. Nós sabemos que a tangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3. Alguma coisa próxima de 1,7. Portanto, para π sobre 3, a tangente vale raiz de 3. E você observa o seguinte, à medida que nós aumentamos o ângulo, a tangente fica cada vez maior. Cada vez maior. Até que quando o ângulo vale π sobre 2, o prolongamento do raio não cruza o eixo das tangentes. Ou seja, para este valor, nós vamos marcar de vermelho. Para x igual a π sobre 2, para x igual a π sobre 2, nós não temos tangente. O que acontece com a tangente no primeiro quadrante? Ela sobe, 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 se aproxima do π sobre 2, mas sempre tendendo ao infinito. Está joia? Quando nós avançamos para o segundo quadrante, olha o que acontece. No segundo quadrante, o ângulo é este. Está vendo? O ângulo é este. e o prolongamento fica lá embaixo, um número negativo. À medida que o ângulo vai aumentando, é que a tangente começa a diminuir e se aproximar de zero. Ou seja, ela começa aqui do menos infinito e vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar em π. Em π, a tangente vale zero de novo. O prolongamento fica aqui, em cima da origem do eixo das tangentes. Quando nós avançamos para o terceiro quadrante, o que acontecia no primeiro quadrante passa a se repetir. Olha só. O prolongamento fica exatamente em cima dos ângulos do primeiro quadrante. Está vendo? Olha só. Está vendo? Então, ela passa a ser positiva de novo e vai subindo, 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 subindo. E, mais uma vez, para x igual a 3π sobre 2, ela não tem um valor, porque o ângulo é paralelo ao eixo das tangentes. Quando nós chegamos no quarto quadrante, aquilo que acontecia no segundo quadrante começa a se repetir. Ou seja, vem do menos infinito até 2π. Depois de 2π, tudo se repete. E antes de zero, ou seja, os valores negativos, também se repete. É muito interessante você observar o seguinte. Agora, a função se repete a cada meia volta. Olha só. Na primeira meia volta, nós temos partindo do zero, indo até mais infinito. quando chega em π sobre 2, parte do menos infinito e vai até zero. Na segunda meia volta, a mesma coisa, parte do zero até mais infinito. Quando chega em 3π sobre 2, parte do menos infinito e vai até o zero. E assim se repete. Portanto, o período da função tangente não é igual a 2π, é igual a π. Você observa também que ela não assume um valor quando x é igual a π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Portanto, o domínio é composto pelos números reais desde que esse número seja diferente de π sobre 2 mais k vezes π, onde k é um número inteiro. O que nós queremos dizer? x não pode ser igual a π sobre 2, não pode ser igual a π sobre 2 mais π, não pode ser igual a π sobre 2 mais 2π e assim por diante. E a imagem? A imagem da função tangente de x é todo o conjunto dos números reais. Está joia? Porque pode ser o zero, qualquer número positivo acima do zero, pode ser zero, qualquer número negativo abaixo do zero. Está aí a nossa aula sobre função tangente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!